Olhei pra dentro de mim E quando me lembrei de tudo que vivia ao teu lado Só pensei em voltar a ser como era no início Mesmo sendo e sabendo que recomeçar seria difícil Mas não quero mais viver longe de ti Estou vulnerável aqui Pois a sinceridade é a base da nossa intimidade Tudo que eu quero está em ti Quem eu fui já não existe mais Pois não consigo ser o mesmo Depois que conheci a ti Pois não consigo ser o mesmo Depois que conheci a ti Todos os dias que vivi longe de ti Roubou a alegria que havia em mim Eu não quero mais sair desse lugar Pois é o abrigo onde quero sempre estar Todos os dias que vivi longe de ti Roubou a alegria que havia em mim Eu não quero mais sair desse lugar Pois é o abrigo onde quero sempre estar Tão vulnerável aqui Tão vulnerável aqui Tudo que eu quero está em ti, quem eu fui já não existe mais Pois não consigo ser o mesmo, depois que conheci a ti Pois não consigo ser o mesmo, depois que conheci a ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh